Não quero nada sério Você carrega outra pessoa nos seus olhos Isso não é mistério Mas eu te excito e isso exala pelos poros Não precisa não dar O que vai acontecer já tá descrito Entre as linhas dos sorrisos que você me dá Então deixa estar Ninguém tá com pressa Sabe que não é conversa Eu já vi tudo o que vai rolar Tu vai me xingar na cama E dizer que me amas Só porque eu fiz o que agora eu nunca te fiz Pode se soltar, não é sua primeira vez Já sabe o caminho, se quiser de novo chama Me xingar na cama E dizer que me amas Só porque eu fiz o que agora eu nunca te fiz Pode se soltar, não é sua primeira vez Já sabe o caminho, se quiser de novo chama Não é sua verdade Porque eu Zkal Já sabe o caminho, se quiser de novo chama Não era sua primeira vez Não é sua segunda vez E depois